Música Música Pois há menos peixinhos a matar do que os peixinhos que caem na sua cama Tenho todos os meus braços, meus braços, meus braços, amor E ser milhões de abraços apertados assim, colados assim, calados assim Abraços e beijos, carinhos sem ter fim É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar desse negócio de você viver assim Não quero mais esse negócio de você viver assim Não quero mais esse negócio de você viver assim Não quero mais esse negócio de você viver assim Legenda Adriana Zanotto